Bem-vindo ao canal Natureza Viva! Neste vídeo, mergulhe conosco no azul turquesa dos oceanos e descubra as maravilhosas tartarugas verdes. Essas criaturas magníficas, também conhecidas como aruanãs, são verdadeiras gigantes que encantam todos os que a cruzam. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada para conhecer seus hábitos, características únicas e os desafios que enfrentam em seu habitat natural. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. As tartarugas verdes se distinguem por seu casco imponente, com tons que variam do verde oliva ao marrom escuro, adornado por belos padrões marmórios. Elas podem alcançar até 1,5 metro de comprimento e pesar até 350 quilos, tornando-as uma das maiores tartarugas marinhas do planeta. Seus olhos gigantes e expressivos, além de suas nadadeiras robustas em forma de remo, completam sua aparência majestosa. Ao contrário de suas primas carnívoras, são herbívoras dedicadas, banqueteando-se com vastos prados de ervas marinhas. Essa dieta peculiar as torna peças essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, pois ajudam a controlar o crescimento excessivo das algas e garantem a saúde dos recifes de coral. Após anos vagando pelos oceanos, as tartarugas verdes retornam às praias natalinas para botar os seus ovos. Em um ritual milenar, elas cavam ninhos profundos na areia e depositam dezenas de ovos macios e brancos. Após cerca de 60 dias, os ovos eclodem e os filhotes emergem e iniciam sua própria jornada épica pelos mares. Infelizmente, as tartarugas verdes enfrentam diversas ameaças em seu habitat natural. A pescaria acidental, a poluição marinha, a perda de seus ninhos e a caça ilegal colocam essas criaturas em risco de extinção. É crucial que tomemos medidas para proteger essas joias dos oceanos, garantindo sua sobrevivência para as próximas gerações. As tartarugas verdes são mais do que apenas animais marinhos. Elas são símbolos de resiliência, sabedoria e da delicada interconexão da vida em nosso planeta. Ao conhecermos e protegermos essas criaturas magníficas, damos um passo importante para garantir a saúde dos oceanos e a preservação da rica biodiversidade da terra. Junte-se a nós na missão de proteger as tartarugas verdes. Apoie organizações de conservação. Diversas instituições trabalham incansavelmente para juntos podermos garantir que as tartarugas verdes continuem a navegar pelos oceanos por muitos anos por vir. Esperamos que esse vídeo tenha te inspirado a conhecer e a amar as tartarugas verdes. Lembre-se, cada ação, por menor que seja, pode fazer a diferença para a preservação desses animais maravilhosos. E é isso aí! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho